Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspejeiro Coelho. Nós estamos aqui no nosso décimo terceiro encontro. Sabe o que isso quer dizer? É o último encontro desse tema de estudos. Porque na próxima semana, olha aqui, já teremos um caderno novo de estudos, um tema novo para estudarmos no trimestre, esdras e nemias. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Então eu vou te pedir uma coisa para você não ficar fora. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para você receber sempre quando sai fresquinho o vídeo aí no seu telefone. Chega a notificação para você e você também vai receber, sabe o quê? Os Minutos de Esperança com o Pastor Elias Brenha, que são toda segunda e quinta-feiras. E para o seu filho, para a sua filha, para o seu amigo, o verticalizando com o Pastor Robson Aleixo. Um papo profundo, jovem, direto, você vai amar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo para que ele possa ser sugerido no YouTube para outras pessoas que talvez nunca chegariam se não fosse a sua curtida. E eu quero mandar dois abraços. O primeiro deles é para a Dona Gianice, lá de Faxinal dos Mineiros. Sabe onde? No Paraná. Dona Gianice, beijo para a senhora. A sua menininha trabalha aqui com a gente. Ela está aqui agora, está gravando, está ajudando a gravar isso aqui, tá bom? E pode ficar tranquilo que a gente está cuidando dela aqui. E eu quero mandar também um abraço para minha tia Luzia, lá de Porto Alegre. Tia, beijão para a senhora. Amigos, vamos então mergulhar através da oração nesse estudo? Feche seus olhos. Bondoso Deus, pedimos Tua bênção, Tua direção, o Teu Santo Espírito. Perdoe os nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema é sugestivo. Vai dizer, uma comunidade de servos. Pelo que nós estudamos até aqui, nós já sabemos que o assunto vai falar de uma vida em comunidade para servir outras pessoas. O verso para memorizar vai dizer o seguinte. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe o que Paulo está aconselhando aqui a gente a fazer? A nós vivermos em comunidade e estimular pessoas a fazer boas obras. É isso que ele está nos convidando. Como eu faço isso, pastor? Como eu vou estimular pessoas a fazerem boas obras? Eu tenho uma sugestão para você. Convide alguém para ir com você. Sabe, existem pessoas que não sabem como é visitar alguém. Então você, meu amigo, que é um visitador, convide alguém para ir junto em suas visitas. É isso mesmo. Convide alguém, faça uma dupla de estudos bíblicos com alguém que nunca deu um estudo bíblico. Vamos estimular as pessoas a fazer o bem. Nós somos chamados para sermos agentes de mudança, não agentes de inércia. Deus chamou você para oxigenar a vida de outras palavras. Você gostou dessa? Oxigenar a vida de outras pessoas que estão aí, olha, paradas, salobras. É isso mesmo. Deus chamou você para dar cor, sabor, vida e movimento à vida de pessoas que não sabem como fazer isso. Deus te chamou para ser um agente, um agente de mudança. Deus te chamou para ser um servo remanescente. Sabe o que é um servo remanescente? Um servo remanescente é aquele que mantém as boas obras, mesmo quando todo mundo diz que é bobagem, que é perda de tempo. Deus está chamando você para fazer o que é correto na vida das pessoas. Deus está chamando você para ser honesto. Deus está chamando você para ser alguém que brilha através da luz de Cristo na vida de outras pessoas, ao invés de cruzar os braços e ficar perguntando para Deus por que ele e não eu. É para isso que Deus te chama. Deus te chama para isso. Deus te chama para interceder pelas pessoas. Você deve ser um intercessor, meu amigo. Quando você vê alguém com um problema, talvez você fale assim, olha, pastor, eu não consigo resolver o problema daquela pessoa. Mas você conhece o Deus que pode todas as coisas? Então, leve a situação dessa pessoa em oração. Talvez você não precise fazer nada. A única coisa que você precise é chegar perto da pessoa e falar assim, amigo, por que você está triste? Ouvi-lo. Lembra que a gente falou de educação no vídeo da semana passada? Ouça a pessoa. E em casa, não prometa nada para ela. Só diga, vou levar em mim audiência diária com Deus. Eu vou levar o seu problema. E interceda por essa pessoa. Você já estará fazendo uma grande coisa na vida dela. Tá bom, pastor, mas como é que eu faço para alcançar as pessoas? Eu vou sugerir uma coisa para você. Use o método de Cristo. Sabe qual é o método de Cristo? Cristo se aproximava das pessoas para lhes fazer o bem. Abençoava. Dava comida para quem estava com fome. Roupa para quem estava nu. Levava a cura para quem estava doente. E no final dizia o quê? Segue-me. É isso aí, meu querido. Você quer mudar o mundo? Comece pela sua casa. Existem muitos... E eu fiz muito isso. Fiz muito isso. Muito, muito. Eu me lembro de um período em que eu saía de casa todos os dias para dar estudos bíblicos. Sabe o que é todo dia? Todos os dias. Todos os dias. E sabe quantas pessoas... Quantas pessoas foram levadas ao pé de Cristo ao final desse quase um ano? Nenhuma. Nenhuma. Até o dia que eu percebi que o meu erro é porque eu estava sozinho tendo família. Enquanto eu estava indo lá na casa das pessoas falar da esperança de Jesus, deixava minha esposa e filha em casa, sem o marido. E então nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos mostre o que fazer. E então veio a sugestão divina, a orientação divina. Minha família abraçou outra família. E nós pedimos ao Senhor, Senhor, nos mostre uma família. Então a minha família abriu a tampa da panela da amizade para outra família. E durante um ano a nossa família compartilhou a mensagem de Cristo com outra família. E eles almoçavam conosco, nós almoçávamos com eles. Passeávamos a tarde com eles no parque num sábado à tarde e depois eles escolhiam um lugar para passearmos juntos. Não o havia gasto porque nós íamos em lugares bonitos porque o mais importante não era contemplar o lugar, mas era ter um diálogo, uma conversa, um momento, sabe? E você abrir o coração e receber a abertura do coração de alguém em seu ouvido. Deus te chamou, meu amigo, para ser alguém diferente. Sabe, talvez você, assim como eu, quer falar para todo mundo de Jesus, mas Deus te chamou para salvar uma pessoa de cada vez. Então que a sua família alcance outra família. Eu quero falar de um assunto que hoje pode machucar a nossa consciência. Sabe qual é? A graça. Qual é o lugar que mais se fala de graça no mundo? Você sabe qual é? A igreja. Mas eu tenho uma verdade para te dizer. É o lugar que nós menos vemos a graça ser usada. Sabe qual é o lugar que mais se fala de perdão? Perdão é na igreja, mas infelizmente é o lugar que menos se oferece o perdão. Porque nós falamos de perdoar e esquecer, mas dificilmente perdoamos os pecados dos nossos próprios irmãos na comunidade de fé que vivemos. A pessoa já se arrependeu, Deus já a perdoou, mas nós, como agentes do diabo, ficamos lembrando dos pecados que o próprio Deus disse que Ele colocou no fundo do mar para que ninguém acessasse. Sabe, meu amigo, o grande desafio não é você esperar que as pessoas perdoem você. Não é que você espere que as pessoas sejam graciosas com você. O desafio é o inverso. É nós perdoarmos, é nós sermos graciosos, oferecermos a graça, a misericórdia para as pessoas. E eu quero encerrar, então, esse momento te aconselhando a ser alguém que faça um discípulo. escolha uma pessoa, leve-a com você em suas visitações, leve-a com você quando você for estudar a Bíblia com alguém, leve-o com você quando você for fazer o bem para alguém. Convide as pessoas. Nós esperamos demais que a igreja faça as coisas. Sabe, a igreja somos nós. Quando você faz, Cristo faz por meio de você. Quando você leva alguém, você está discipulando junto com Deus uma pessoa. Não quer você ser um discípulo, discipulador? Entregue o seu caminho a Cristo e Ele vai transformar a sua vida para sempre. Eu quero terminar esse último estudo fazendo um apelo para você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Curte esse vídeo para que mais pessoas possam ser atingidas com Ele. Sabe, e se você tem um momento, um pedido de oração, se você tem uma luta que não consegue vencer e quer que oremos por você, nós estamos nos comprometendo a orar com você. Escreva aqui embaixo o seu nome, o seu pedido para que possamos orar e Deus transforme a nossa vida. Não é porque eu estou falando isso com você que eu sou uma pessoa que faço tudo isso. Eu estou na luta junto com você. Eu também tenho muitos desafios a vencer. E eu tenho certeza que enquanto eu oro por você e você ora por mim, juntos nós vamos alcançar mais pessoas. Nós oferecemos esse vídeo. Você compartilha esse vídeo com outras pessoas. E a nossa responsabilidade é compartilhada, dividida e pessoas são alcançadas e salvas para o reino de Deus. Então eu conto com você. Vamos orar juntos para encerrarmos? Bom Deus, abençoe esse amigo e essa amiga. Dirige a vida dele e guia o Senhor em sua classe ou no seu estudo pessoal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem com um novo caderno de estudos, um novo tema e um novo cenário. Te espero lá. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho